Todos sabem que és tu o culpado da doença que ataca o nosso estado. Os oratórios dos lares e os altares dos templos foram maculados um e todos por pássaros e cães que devoraram pedaços da carcaça do filho de Édipo. Os deuses não estão aceitando as nossas orações e os nossos sacrifícios. Nenhuma ave do céu solta um grito feliz de bom augúrio desde que provaram a gordura de um defunto. A hora do erro chega todo ser humano mas quem logo a percebe e se corrige é menos tolo, é menos infeliz, tem menos culpa. Não apunhá-la quem já não tem vida! Perdoa o morto! Por estas regras simples eis o que disponho sobre os filhos de Édipo. É Téotlis que morreu defendendo a cidade e deverá ser sepultado com todas as pompas militares dedicadas ao culto dos heróis. Mas seu irmão Polinicis, amigo do inimigo que nos atacava, Polinicis que voltou do exílio jurando destruir a ferro e fogo a terra onde nascera, esse ficará como os que lutavam a seu lado, cara ao sol, sem sepultura. Ninguém poderá enterrá-lo, velar-lhe o corpo, chorar por ele e prestar-lhe, enfim, qualquer atenção póstuma, que fique exposto à voracidade dos cães e dos abutres. Se é que esses quererão se alimentar em sua carcaça, não adianta!